Mãe, te prometi que as coisas iriam mudar Somente o tempo pra pôr tudo no lugar Cada promessa que eu te fiz não vou falhar Uma por uma pra senhora eu vou pagar Sobre a casa nem precisa comentar A seu critério a escolha eu vou deixar Senhora que sabe que é aquela beira-mar Brisei num sítio que a senhora ia gostar Tomei na cara pra mim poder aprender Que os conselhos eram pra me proteger Dessa maldade que insisti em me cercar Dos falsos amigos querendo me derrubar Hoje entendo tamanha preocupação Cresceu bastante pra entender esse mundão Toda maldade que circula pelo ar O que na hora eu não podia enxergar Peço perdão por na hora não compreender Peço perdão por na hora não entender Peço perdão por na hora não entender Peço perdão por na hora não entender Te prometi que as coisas iriam mudar Somente o tempo pra pôr tudo no lugar Cada promessa que eu vou pagar Cada promessa que eu te fiz não vou falhar Uma por uma pra senhora eu vou pagar Sobre a casa nem precisa comentar A seu critério a escolha eu vou deixar Senhora que sabe que é aquela beira-mar Brisei num sítio que a senhora ia gostar Tomei na cara pra mim poder aprender Que os conselhos eram pra me proteger Dessa maldade que insistiu em me cercar Dos falsos amigos querendo me derrubar Hoje entendo tamanha preocupação Cresceu bastante pra entender esse mundão Toda maldade que circula pelo ar O que na hora eu não podia enxergar Peço perdão por na hora não compreender Peço perdão por na hora não entender 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 DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas bathro Gal wingaz Música 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 Obrigado.